Música Luto, a vereadora Patrícia Lucena e pré-candidata a prefeita de São Domingos do Maranhão, faleceu na última sexta-feira a 4 na capital São Luís, vítima da Covid-19. Música Aulas presenciais na rede pública estadual seguem suspensas no estado do Maranhão. Música Grupo de motociclismo da PRF aprende 16 veículos em Santa Inês do Maranhão. Música Jovem de 16 anos é apreendido pela PRF na BR-010, com moto roubada, na cidade de Imperatriz. Música Urgente! Tiroteio mata criança de 8 anos e deixa um homem paraplégico na cidade de Codó. Música Maranhão alcança a marca de 146 mil pacientes curados da Covid-19. Música Mãe luta na justiça para que filha com cardiopatia grave sobreviva e segue internada no Hospital Materno Infantil em São Luís do Maranhão. Música A agente penitenciário é preso tentando entrar com cocaína no Complexo de Pedrinhas, na capital São Luís. Música 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 Música